A edição do Salão do Turismo, do Estado Alto, do Estado Alto do Turismo, ele traz essa capitalidade de todo o interior. É muito bom estar aqui com o Thomas, que é uma pessoa que pela primeira vez nós tivemos uma nomeação. Sou do interior do Estado, que eu vou estar ocupando esse cargo no Brasil. É muito bom que o Thomas está aqui hoje dando toda essa experiência dele de hotelaria para a gente. E a gente pode estar aqui com os convênios de hoje, fortalecendo e trazendo os hotéis, os produtos finais. Thomas, o que a região do Lago, o que o interior do Estado pode esperar dessa grande exposição que depois de seis anos volta ao Rio de Janeiro? Olha, eu acho que a gente vai aproveitar esse momento, não só com o sol, com tudo o Estado do Rio de Janeiro. Vai aproveitar esse momento, um grande evento que acontece, que é o Rio Gastronomia. Então nós vamos ter um curso aqui de 15, 20, talvez 25 minutos. E o nosso desafio é mostrar as cidades nossas maravilhosas no interior do Estado para todas as pessoas que estiverem aqui. Então, você bem disse, depois de seis anos a gente está retomando o Salão do Rio e tenho certeza que vai ser um grande momento, um destaque maravilhoso para esse Estado. Senhores, muito obrigado!